Nós vamos abrir essa edição falando sobre inovações tecnológicas. A tecnologia está cada vez mais presente na palma da mão do produtor rural. Em busca de qualidade no campo e para controlar os trabalhos, principalmente na pecuária, empresas brasileiras vêm movimentando o mercado com o aplicativo de inteligência artificial que identifica o DNA do gado através de uma foto tirada do focinho. E tem também um sensor automatizado que controla a saúde do rebanho. Uma foto do focinho do boi é o suficiente para ter todos os dados do animal. O focinho é um, como se diz, um marcador biométrico. Como o nosso dedo tem um marcador biométrico, o focinho do boi, assim como o focinho do cachorro e outros animais, tem algumas ranhuras que são únicas para cada animal e que não mudam desde o nascimento até o momento do abate do boi. A partir de uma foto a gente consegue criar como se fosse um CPF de cada boi. Mas a foto não é a única responsável por passar todas as informações sobre o rebanho. Um chip é implantado na cabeça do boi e é ele quem armazena os dados do animal. Para gerar informações úteis em sites. E quando a gente pensa no agronegócio, a gente está falando especificamente em informações que ajudem o produtor a melhorar o seu manejo, seja agrícola, seja na agricultura ou seja na pecuária. E também trabalhar questões de sustentabilidade ambiental, mais recentemente a questão do crédito de carbono, a gestão da emissão de gases de efeito estufa. Enfim, vários parâmetros que hoje estão relacionados a todo esse mundo da agricultura digital, do agronegócio digital. Os pesquisadores que desenvolveram esse projeto acreditam que o rastreamento do rebanho pelo focinho pode contribuir com a geração de dados mais confiáveis da pecuária. Sem o risco de perder as informações, como pode acontecer com os brincos e chips. Conseguindo saber a performance de cada animal, conseguindo saber se os animais que entraram dentro da propriedade dele são os mesmos animais que saíram e não apenas isso, melhorar a relação desse produtor com todos os elos da cadeia. Então, conseguindo fornecer melhores dados para bancos, melhores dados para seguradoras. Em última instância, conseguir garantir para o frigorífico que o animal que ele está vendendo é um animal de qualidade, garantir que o animal que ele está vendendo não veio de propriedades de desmatamento, porque a gente consegue também saber aonde está o boi a partir do ponto de GPS no momento da foto e cruzar com dados públicos e privados para conseguir saber se esse produtor e os produtores anteriores que criaram esse animal estavam dentro das normas ambientais. Então, é um conjunto enorme de coisas que são possíveis a partir de uma foto, a partir da geração de dados na pecuária. De acordo com a Embrapa, o Brasil é o maior produtor de bovinos do mundo. E apesar disso, hoje ainda não existe nenhum método que possa afirmar com precisão quantos bois existem no país. Este é um tipo de pesquisa que apresenta grande importância na pecuária. O avanço da internet das coisas tem movimentado toda a cadeia da agropecuária. O projeto tem a participação de uma das maiores empresas do mundo em tecnologia digital. O Bruno Zetini, que é o gerente de relacionamento da multinacional, e disse que o desenvolvimento de novas tecnologias no campo ajuda o agricultor a gerar mais rendas. Para que ele consiga otimizar, melhorar a sua produção e também reduzir o tempo do gado no confinamento. Além de gerar informações seguras, a Embrapa, gado de corte e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações apostam nessas tecnologias para melhorar a saúde e a qualidade da carne. Mais ou menos há 15 anos atrás, nós começamos os trabalhos na área que a gente chama de pecuária de precisão, onde são aplicadas tecnologias de computação e telecomunicação à pecuária, visando a automação dos processos e monitoramento intensivo dos processos de produção das propriedades rurais, tanto dentro da porteira quanto fora dela. Então, esses processos, esses projetos de pecuária digital começaram a ser desenvolvidos lá atrás, e hoje a gente já tem bons resultados, né?